Oi, tudo bem? Eu sou a Judite aqui do canal VegTube e hoje eu vou te dar três opções para você nunca mais ficar na mesmice do pão com manteiga. Eu vou começar com uma pastinha doce, que é um creme de amendoim saborizado. Para essa pastinha eu vou usar apenas três ingredientes. Pasta de amendoim, banana madura, minha banana está assim feinha porque ela já estava madura, aí eu guardei na geladeira. Aliás, se você guardar a sua banana com esse cabinho aqui na geladeira dentro de um pote, ela vai durar muito tempo sem estragar, então fica a dica. A única coisa feia vai ser a casca. E limão siciliano, que pode ser o outro limão também, mas o siciliano dá aquele toque super especial com gosto de festa. Então, vamos lá. Eu vou começar amassando a banana e ela vai dar um adocicado muito bom na pasta, sem precisar de um açúcar artificial. É bom que a banana esteja bem madurinha porque aí você consegue amassar sem ficar aqueles granuladinhos e tem mais doçura também. E agora eu vou medir uma parte de banana e uma parte de manteiga de amendoim. Duas colheres de banana e duas de pasta de amendoim. Aqui você não precisa daquela precisão de uma receita de bolo. Você vai misturar assim, meio a olho, né? Mais ou menos meio a meio. Se você gostar mais doce, põe um pouquinho mais de banana. Se achar muito doce, põe um pouquinho mais de pasta. O sabor dessa pasta é inacreditável. Você tem que experimentar. E agora a gente vai ralar a casca do limão. Aqui também é a gosto. Mais ou menos uma colher de chá. E agora eu dou uma boa batida aqui para misturar bem. Minha pastinha já está pronta e agora eu vou provar para sentir o sabor como que está. Nossa, pensa numa combinação perfeita que ficou. Para a nossa segunda pastinha eu vou fazer um homus rústico. Quer dizer, um grão de bico amassadinho com temperos e é só isso. Você vai ver que é super prático e vai ficar uma delícia. Eu tenho o grão de bico aqui que eu vou amassar. É super importante você sempre ter um grão de bico no seu freezer já cozido. E numa emergência você pode até comprar um pronto. Lê lá o rótulo se só tem grão de bico e mais nada. E você pode comprar um pronto também. Então se você está viajando, se você está em algum lugar que não tenha liquidificador ou mesmo quer fazer alguma coisa bem rápida sem sujar o liquidificador vai lá, pega o seu grão de bico, amassa e já está pronto. Eu vou colocar um pouquinho do calvo para ele ficar úmido. Aí depende da textura do seu grão de bico. O meu eu sempre cozinho um pouco al dente. Então eu uso caldo. Se você cozinhou ele bem molinho, aí não precisa de caldo. Assim que eu amassei, eu já volto para o bolo e eu vou temperar. Às vezes você está aí pensando em casa, mas por que não faz um homus logo de uma vez? É mais rápido, mais prático, né? Mas nem sempre você tem um liquidificador à mão, né? Às vezes você tem o grão de bico lá e está com pressa, dá uma amassadinha e já está pronto. O tempero é bem a gosto, mas o que não pode faltar é o sal e o limão. Um pouquinho de azeite. Aí a gente vai mexendo aqui. Agora os outros temperos, você põe bem a gosto, o que você tiver em casa. Eu vou colocar um dentinho de alho. E também um pouquinho de tahine. Se você não tiver ou não gostar, não precisa colocar. Olha que lindo que ficou. Uma super pastinha proteica, saborosa. Olha que bom, hein? E a terceira receita vai ser pastinha de berinjela grelhada. Vou cortar aqui a berinjela em fatias. Olha, quando você for comprar uma berinjela, escolhe aquela que seja macia. E esteja bem pretinha, porque ela é muito mais saborosa. Então eu vou cortar aqui a berinjela em fatias bem fininhas. E vou grelhar na frigideira a berinjela desse jeitinho mesmo. Berinjelas grelhadas, agora eu vou picar bem miudinho. Tá quase pronto. Agora só falta o tempero. Os temperos também são opcionais. Você pode fazer do seu gosto. Mas eu quero usar hoje tahine, azeite, limão, alho e sal. Começar com sal. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho generoso. Uma porçãozinha de tahine. E o alho aí você vai do seu gosto. Eu gosto bem alhudinha. Eu acho que alho combina com berinjela. E aí, você é do time da berinjela ou que odeia berinjela? Eu acho que se você é do time dos que odeiam, dá uma chance para essa receita. Quem sabe você mude de time. Viu como você não precisa passar apurado quando você tiver poucas opções veganas para comer no seu café da manhã ou no lanchinho da tarde? Olha só. Eu acho difícil que nenhuma dessas três receitas vai te agradar. Eu acho que pelo menos uma vai te agradar. Testa aí na sua casa e depois me conta aqui embaixo nos comentários qual que você gostou mais. Todas elas são tão práticas, não são? Beijo! Ah, não esquece de curtir o nosso vídeo, tá bom? Tchau!